Bom, hoje é um dia daqueles quadros que eu tô vendo que tá acontecendo uma vez por mês aqui no canal, e não é nem de propósito. Na época que eu comecei a trazer vídeos de anime por aqui, eu tinha avisado que pra valer a pena tinha que ser anime bem diferenciado. Em qualquer ponto que seja, porque eu não gosto de falar de animes modinhas e nem animes genéricos. Eu já tinha tentado falar de anime do hype, só que não deu muito certo, é por isso que esse quadro demora bastante a sair. Porque né, eu preciso falar de algo que vale a pena fazer um vídeo. E esse aqui não tinha como eu não fazer vídeo sobre ele, porque eu precisava desabafar sobre essa história horrível que eu encontrei. Assim como eu, se você decidir continuar vendo esse vídeo aqui, porque eu vou avisando que vai ser pesado, acredito que quem tiver estômago de continuar vendo esse vídeo aqui, vai com certeza chorar sangue, porque a história é muito bizarra. De longe, esse anime me fez questionar se realmente o Thanos estava errado, é esse o nível da história do anime de hoje. E antes de prosseguirmos, eu queria avisar que esse vídeo não é bait, eu realmente acho essa a pior história que eu já vi em animes até hoje. E ao contrário dos outros animes que eu já falei, que eu evito dar spoiler, esse aqui vai ter spoiler de tudo, inclusive do final, então estejam avisados. E eu tenho quase certeza que boa parte de vocês vai ter o mesmo sentimento que eu tive vendo essa história aqui. Então eu super entendo se você não quiser continuar no vídeo de hoje, porque se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria antes de ter descobrido essa m**** que eu vou falar aqui hoje. Porque bizarro ainda é uma palavra carinhosa pra definir essa bizarrice que eu vou falar aqui hoje. E além do mais, esse vídeo vai ter um papo um pouco para maiores, então usem fone se possível e não vejam esse vídeo na TV da sala. Porque senão, meus amigos, vai dar ruim pra vocês e não vamos esquecer, né? Eu vejo que só 18% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então caso você assista os vídeos e goste do conteúdo, se inscreve aí, que eu prometo que você não vai se arrepender. Mas, enfim, caso você resolveu continuar no vídeo, mesmo eu dizendo que pode ser uma história um pouco traumática, parabéns porque eu admiro bastante a sua coragem. Mas vamos pro que interessa. A história acompanha a Haruka, que é essa mulher aí, e o marido, que é um p**** de um arrombado chamado Shun. Eu falo isso porque olha a cara desse infeliz, é muito zoado o traço dele. Não é nem só porque eu acho ele arrombado, ele realmente parece mesmo, mas enfim. A Haruka, ela tá afim de ser mãe, ela tá tentando ter um filho com ele já tem um tempo, só que tem um pequeno probleminha. O arrombado do marido não consegue fazer sesgo com ela porque toda vez que ele vai tentar fazer isso, o jubileu dele não sobe. Ele até foi no médico ver que bosta tava acontecendo com ele, porque que isso tava acontecendo, e o médico chegou pra ele e falou Cara, não tem nada de errado com você, talvez você só não esteja com vontade de fazer sesgo mesmo. E eles voltam a ter uma conversa, então eles acabam debatendo de novo sobre ter um filho ou não. E ela já começa a achar que ele não quer ter um filho ou que não quer ter sesgo com ela, acaba rolando um leve draminha nessa parte. E depois dela começar a chorar, ele resolve soltar o que ele tava afim de falar há muito tempo. E foi nessa hora que meu ódio por esse mangá começou. Ele simplesmente solta uma de que quer que ela fique com outro cara. Puta que pariu, que arrombado filho da p****. E a partir daqui vai começar um show de aberração e esquizofrenia, porque no início ela até tem uma resistência de não querer fazer. Ela começa dizendo que isso é estranho ele pedir isso pra ela, e convenhamos que isso é estranho pra c****, diga-se de passagem. Mas pelo fato do marido dela não tá dando conta do recado e ela também ter as necessidades dela, ela no fim acaba aceitando, e agora o show de horrores começa a piorar. E eles vão numa espécie de Tinder japonês encontrar um cara pra ela, e nem pra escolher um arrombado que eles conhecem, né? Inclusive escolheram um cara qualquer. E bem que eu avisei, isso é um show de bizarrice. E quando ela vai se encontrar com o cara que eles marcaram, o corno fica esperando na frente do motel. E acaba rolando as coisas que você tá pensando, enquanto o corno tá esperando do lado de fora ouvindo tudo, por causa que ele tinha um microfone que deu pra ela. E depois acabou que ela não gostou do que aconteceu e pediu pra parar, porque ela não queria voltar a fazer aquilo de novo. Só que pela insistência do marido, porque ele não conseguia dormir com ela se ela não dormisse com outros caras, isso acabou acontecendo, cada vez com mais frequência ela saia com outros caras. Mesmo que aparentemente ela não gostava do que tava acontecendo, ela continuava fazendo, o que não faz o menor sentido. E cada vez que isso ia acontecendo, a relação deles ia piorando, porque isso é meio óbvio, né? Cada vez mais eles estavam se distanciando e só ia de mal a pior. E aí vem a terceira maior nojeira desse mangá, porque o cara fica frustrado pela mulher dele tá fazendo isso, sendo que no início de tudo foi ele que começou com isso. Puta que pariu, que arrombado, filho da puta. E logo após isso, eles topam com um ex-amigo de escola da Haruka, que praticamente despertou um interesse na mulher. Basicamente o que ela ia contra no começo, agora ela faz porque ela quer. Antes o arrombado do marido levava a Haruka pra outros caras botarem nela, agora ela mesma vai sozinha porque ela quer. E aí você me pergunta, Oti, você achou isso ruim? E eu te respondo que o que eu achei foi pouco, porque esse arrombado do marido dela tem mais a que tomar bem no meio do cu mesmo. Apesar de que o show de bizarrices dessa história aqui tá muito pior que o normal. Chamar isso aqui de roteiro esquizofrênico chega até a ser um elogio, sabe? E após isso, esse senpai da Haruka meio que vira, entre aspas, o comedor oficial dela. Depois disso, ela para de sair com vários caras e acaba saindo só com ele, pelo menos até aquele momento. E o sofrimento desse arrombado do marido dela é a minha alegria, porque um cara que faz isso com a própria esposa tem mais a que se fuder mesmo. Eu queria muito dropar um mangá nesse ponto da história, porque eu não tava aguentando mais. Mas ao mesmo tempo, eu queria ver como essa aberração ia terminar, acabou que minha curiosidade foi maior que meu nojo por esse mangá. Eu tenho que dizer que curiosidade é uma merda, mano. E cada vez mais que essa coisa doentia ia acontecendo, os dois ficavam mais distantes ainda. Enquanto o corno ia trabalhar, outro cara ia ficar cuidando dela, sendo que ele tava ciente de que isso tava rolando. O que no fim do dia acabou levando a só uma conclusão que eu queria que tivesse acontecido quando esse papo aconteceu. E enfim, finalmente tocaram no assunto do divórcio. Eu quase não tava acreditando que esse papo demorou bastante pra acontecer. Mas depois dessa parte, meio que rola uma vitimização do cacete e eles acabam não terminando no fim do dia. E agora vem a parte mais doentia desse mangá. O arrombado do marido dela pede pra ela dormir com o pai dele e eu não tô zoando. Eu já tava lendo até aqui com muita raiva de tudo que tava acontecendo. Essa parte só piorou tudo pra mim. A única coisa que me incentivou ainda a continuar lendo a parte daqui é porque tava perto do final e eu queria muito ver como essa bizarrice ia terminar. Porque caso contrário, se fosse um mangá muito maior e não fosse finalizado, eu teria parado por aqui. Porque sério, eu não ia conseguir continuar lendo. E acontece muita coisa sinistra que nem vale a pena mencionar. E nessa parte, o pai da Haruka acaba descobrindo todo esse show de horrores que tá acontecendo. E o arrombado do marido dela leva uma surra muito bem dada do sogrão. O que eu particularmente nesse momento tava muito satisfeito e ainda achei que ele bateu foi pouco. E se o divórcio não tinha acontecido antes, agora não tinha mais jeito. Era a única opção. Afinal, o pai dela não ia aceitar tudo isso que tava rolando com a filha dele. Pelo menos uma pessoa tem a cabeça no lugar nesse mangá. E depois da surra que ele levou, ainda foi forçado a ficar sem ela. Pra mim, esse seria o final perfeito se tivesse acabado aqui. O cara levou uma surra e ficou sem a esposa dele. Seria um aprendizado ideal por tudo que ele fez. Mas infelizmente, essa história bizarra não acabou aqui. Ela continua porque deu um timeskip de 3 anos, mais ou menos. E durante esses 3 anos, ele nunca teve contato com ela. Ele nem sabia onde ela tava morando. Só que ele acabou investigando e descobriu. E ele tem uma conversa com ela e rola várias coisas e acontece deles acabarem voltando. Só que vocês acham que eles se arrependeram e voltaram a ser um casal normal depois de tudo que aconteceu? Negativo. É agora que vem o pior final que eu já vi numa história de mangá e anime na minha vida. Após eles se reconciliarem, eles voltam a morar junto e tem uma cena que ele tá saindo do trabalho. Depois de um longo dia na empresa, ele vai pra casa e quando ele chega, tem dois pares de sapato. Dando a entender que aquela vida doentia que eles tinham continuava. Só que muito pior que antes, porque agora a esposa dele faz isso porque ela quer. Mano, eu terminei de ler isso aqui com vontade de pular de uma ponte. Se eu pudesse, eu construiria uma máquina do tempo pra voltar antes de conhecer esse mangá bizarro aqui. Eu infelizmente não sabia o significado de Neto Harren e acabei descobrindo da forma mais nojenta possível. Infelizmente, a curiosidade me venceu e eu fui até o fim e eu nunca mais leio nenhum mangá que tenha Neto Harren na tag ou no nome. Não importa se é com o consentimento do marido ou não, essa coisa é bizarra demais. Se a intenção do autor é fazer que ele tenha nojo e repúdio, eu tenho que dar parabéns pra ele porque ele conseguiu arrancar sentimentos negativos de mim que eu nem sabia que eu tinha. E se você assistiu até aqui, você é um guerreiro, mano, então comenta aí embaixo, NTR é um lixo pra mim saber que você chegou até aqui. E geralmente os vídeos de anime não me dão muito retorno, então caso você goste desse quadro, por favor, apoie com like e se inscreve no canal com o sininho ativado, porque isso me ajudaria demais. E obrigado por assistir até aqui e até mais. E aí